Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus! Hoje eu vim trazer uma ideia usando galão de 5 litros E você está aqui pela primeira vez e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreva no canal Você que já é inscrito, seja muito bem-vindo mais uma vez e aproveita e deixe seu lindo like para ajudar a fortalecer o canal Então gente, eu vou começar retirando aqui essa parte de cima do galão Eu risquei exatamente onde eu vou recortar E aí 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 Depois que eu retirei a parte do gargalo Ficou assim Agora eu vou marcar embaixo E vou cortar só onde eu risquei E aí O último vídeo que eu postei É... usando um galão de 5 litros Teve um inscrito que falou Katia, não precisava você cortar essa parte toda do vaso Então hoje eu estou fazendo diferente Então hoje eu estou fazendo diferente Mas a outra ideia eu gostei bastante e faria novamente Essa ideia também aqui é ótima e também fica lindo Dá para você usar as duas ideias Então vamos continuar Essa parte é bem fácil É só você É... flexionar o vaso um pouquinho para dentro Que ele vai ceder Para isso você precisa fixar com alguma coisa É... faz os dois furos para ele fixar E depois você pode usar Eu vou usar aqui o arame Mas você pode usar também o enforca-gato Outro jeito aí que dá para você É... deixar ele preso aí E não precisar recortar essa parte Eu vou usar as duas ideias Legenda Adriana Zanotto Aqui eu estou retirando a marcação que eu fiz com a canetinha Você pode usar o álcool ou também pode usar o removedor de esmalte E aqui gente eu achei que ele estava muito certinho Então eu queria fazer uma parte mais alta que a outra Então eu retirei um pedacinho de um lado desse vaso Aqui gente eu vou usar um pouco de tinta spray Essa tinta ela pode ser usada também como prime Então eu vou dar um fundo só na parte central desse vaso Esperei a tinta secar e agora eu vou passar uma tinta azul Essa tinta é tinta acrílica para artesanato Tá certo gente? É a base de água e muito fácil de usar E agora eu estou passando aqui Depois que a tinta azul secou Aí sim eu venho com a tinta branca E assim continuei a pintura E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Não esqueça de fazer os furos da drenagem do vaso. E agora chegou a hora de plantar. E assim ficou pronto. Aqui, gente, eu plantei minis promelhas e também plantei suculentas, musgo e finalizei com essas pedrinhas aqui. Como se as pedrinhas estivessem embaixo da caixueira. E essas pedrinhas são pedrinhas que vêm na areia. Viu? Porque teve inscrita que perguntou. E prontinho, está finalizado o nosso vaso de hoje. Uma ideia com galão de 5 litros. Então me conte nos comentários se você gostou. E compartilhe essa ideia. E agora eu quero aproveitar, enquanto eu te mostro o resultado final desse vaso. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus pra você. Que está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 26, que diz assim. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, Não importa o tamanho do seu problema. Deus, ele pode fazer o impossível na tua vida. Mas para isso você precisa crer e ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que Deus te abençoe você e toda a sua família. Deixe seu lindo like para ajudar a fortalecer o canal.